Tá enrolando pra casar, porque tá sem dinheiro, ah, é caro ali, é caro aqui, é documento que é, né, cartório. Então, seus problemas acabaram. Porque vem aí o casamento coletivo, gente. Quem conversa conosco sobre este assunto é a Dilane Lima, do Sesc Londrina Norte. Dilane, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui no Vitrine Revista. Tá. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu também tô muito feliz pela oportunidade de vir aqui pra falar sobre o casamento coletivo. Ó, estamos até com música no clima de casamento, ó. Muito gostoso, né? Chegou a hora. Que delícia, chegou a hora, minha gente. Acabou a desculpa. Esse é o momento. Casamento coletivo aqui em Londrina. Que legal. Quando que vai acontecer? Isso, o casamento já é um evento que acontece todos os anos aqui em Londrina. Já virou um evento tradicional. Esse ano vai acontecer no dia 9 de novembro, no ginásio do Sesc Londrina Norte. Então, esse casamento, ele é uma iniciativa do Tribunal de Justiça, em parceria com o Sesc. E oferta aos noivos de Londrina, Cambé, Ibiporanja, Taizinho e Rolândia, a oportunidade de casar coletivamente e também de forma gratuita, né? Olha que oportunidade, né? Ó, e pode ir de vestido de noivo e tudo, né? Pode. O que é? As vestimentas, né? Pode. É um evento lindíssimo, assim, que reúne... É emocionante, já participei. É lindo, é lindo. É lindo. Reúne entre 200 a 400 casais, a gente já chegou a fazer no ano passado. E o pessoal realmente participa do casamento de vestido de noiva. Alguns casais combinam de vestidos de cowboy, vestidos... Eles usam a criatividade. Cada um com o seu estilo, né? Cada um com o seu estilo, exatamente. Da maneira que sonham em realizar esse momento, mas por conta, né? Da falta de grana no momento, a condição financeira, acaba não tendo a oportunidade. Então, através desse projeto, é uma maneira que você tem de realizar o sonho. Muitas vezes, né? É a mulher que sonha muito com isso, então os homens acabam que nem ligando muito. Mas tem homens que gostam, que querem também regularizar a situação. Então, se de repente esses homens que sabem que a mulher quer passar por esse momento do casamento, se vestir de noiva, aproveite, já toma a iniciativa aí para fazer a inscrição, que tem uma data limite, né? Isso, isso mesmo, né? Chegou a hora das pessoas se movimentarem. A gente tem vários perfis que participam, né? São pessoas, às vezes, que passaram a vida e não regularizaram. Ou, às vezes, estão esperando só aquele momento, né? A gente sabe que um casamento hoje, ele gira em torno de 700, 800 reais. E a gente oportuniza isso para os noivos de forma gratuita. Para se inscrever, os casais devem se dirigir aos cartórios de registro cível, né? Se for nas cidades menores aqui da região, devem ir no cartório. Aqui em Londrina, nós temos dois cartórios ali no centro, na Rua Pará. E aí, elas devem se dirigir ao cartório com a documentação pessoal, RG, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência. Ali, elas vão atualizar suas certidões e também participar conosco do casamento coletivo. O prazo é até 30 de outubro para se inscrever. 30 de outubro, dá tempo, ó. Dá tempo, sim. Dá tempo, tem tempo ainda, mas não deixa para a última hora, né, gente? A gente colocou aí na tela, Adilane, os documentos necessários, ó, para o pessoal já ir organizando a carteira de identidade original, CPF, certidão de nascimento ou casamento, com a... Com a averbação do divórcio, se for divorciado, comprovante de renda, comprovante de endereço. Então, tem um telefone ali também do SESC, da Justiça no bairro, para você se informar. E as inscrições são até o dia 30 de outubro. E começa a que hora esse casamento coletivo? Ele vai ser num sábado à tarde, 4 horas da tarde. Vai ser um casamento lindíssimo, coordenado pela doutora desembargadora Joessy. E tem muitos casais aqui de Londrina que já afirmaram, né, seus compromissos nesses casamentos. Podem confirmar que realmente é um momento muito emocionante. A gente que trabalha também sempre se emociona junto. E eu queria só complementar a questão da documentação. Os casais que não nasceram em Londrina, a gente também faz a solicitação gratuita da certidão atualizada. Então, dá uma ligadinha para o SESC na dúvida. A gente está lá para atender, para fazer esse evento acontecer e para apoiar, né, esse passo tão grande e tão bonito na vida dos casais. É muito bonito, gente. Vale a pena, né, viver essa experiência. Quem sonha em se casar e por esse motivo, questão financeira mesmo, não estava podendo, é a oportunidade, né. Depois você realiza, faz lá o casamento coletivo, sai para jantar com a família, sai para jantar com os amigos, faz aquele churrasquinho gostoso e ó, já fica aí mais um momento, né, no seu, na história do seu, no livro da sua história aí, né. Realmente é um momento muito emocionante, mas para além desse momento emocionante, o casamento também é garantia de direitos, né. Exatamente. Às vezes acontece da pessoa viver a vida toda com o esposo e acontece algum sinistro, alguma situação, né, que não dá para prever e aí não tem como comprovar que teve aquela união. Então, a gente pensa na questão do direito, né, dos casais e claro, né, não deixa de ser um momento importante e emocionante que a gente está participando. Gilane, adorei ter você aqui para fazer esse convite. Gente, o nosso DJ está inspirador, hein, Brunão, ó. Já estamos no clima. Olha, estamos no vitrine e revista está no clima aqui, aumenta o som, ó, Elvis Presley. Chegou o momento, gente, participem. Participe, deixamos o convite aí para todos vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns aí, sucesso no evento, que já é um sucesso, mas que tudo transcorra tranquilamente, realizando o sonho de muita gente. Obrigada por receber a gente, obrigado pelo espaço.